Canta uma música de MC Tubarão Tubarão, te amo, Falcão, te amo Ele cantou, tô, 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 tô Acertou, acertou, aí Pode comer a canjica Próximo, Davi Canta uma música de Heitor Costa Encontrei uma caixinha cheia de vilas Um monte de cometos tão falsos Nossas vidas Aê! Raniele, cante uma música Da maior sofrência do mundo, Pablo Tomara que você tenha feito a escolha certa E de meu coração você não presta Vou começar a lua e dá pra te fazer feliz Aê! Cante uma música, é bem antiga essa, tem que ser raiz Uma música de Pet Moreno Tô ligando pra você, moleirão aqui da rua Pra pedir para o senhor que me tire da rua Aê! E aí, todo mundo tá comendo? Sim!